Está rolando a seguinte notícia nos bastidores. Bastidores pegando fogo. E está publicada em vários sites essa notícia. Se vocês darem uma googlega, vocês vão ver. Que é o seguinte. Flamengo vive bastidores turbulentos em meio à crise de resultados dentro de campo. Fora das quatro linhas, a política ferve. Uma das movimentações que acontecem na noite desta terça-feira, nove, ou seja, hoje, tá, Renato? Está acontecendo neste momento. Oito grupos de apoiadores do presidente Rodolfo Langem fazem reunião para formalizar o pedido de demissão de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Que, para mim, na minha opinião, é o principal responsável da situação, tá? Tem outros, mas para mim ele é o principal. Não pode esquecer que ele é um dos caras que deixa a fase boa subir a cabeça e lança o famoso Real Madrid Pode Esperar, que virou chacota agora para todos os rivais e todos os adversários. A notícia segue. A política no Flamengo ganhou um novo episódio nesta terça-feira, conforme a apuração do site específico aqui. Aliados fortes do Rodolfo Langem decidiram marcar uma reunião para debater as formalidades. Renato, quero saber o seguinte. Cai ou não cai? Cara, vamos lá. Cai, 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 tipo, ó, meu irmão, mete o pé, vaza, não te quero mais aqui? Dessa maneira, não. O que pode estar acontecendo é o seguinte. Por amizade e respeito ao Landim, o Braz colocar o cargo à disposição, né? E aí talvez possa não ser noticiado dessa maneira na mídia, mas ele chega e fala, meu irmão, por causa de mim, tu tá se queimando, não quero isso e tal, não sei o quê, ó, vou sair fora e tu chama alguém aí e tudo mais. Segunda opção. Faz de conta que me demite, coloca um laranja aí, mas quem manda sou eu. O famoso, finge que é ele que manda, mas quem tá mandando sou eu. Cara, hoje eu vi uma foto no Twitter, que é literalmente o que eu acho que tá rolando. Era o Marco Braz fumando o charuto e do lado, exatamente, cara, parecia um espelho, exatamente na mesma posição, o Eurico Miranda fazendo a mesma coisa, fumando o charuto. Mas o Marco Braz está se tornando, está se tornando, de pouco a pouco, o Eurico Miranda do Flamengo. Eu já tinha percebido isso já, não sei se eu comentei em live. Mas, cara, é uma decaída, sabe? As respostas são iguaizinhas, Marco. Sim, a postura, entendeu? Parece que incorporou. O Eurico Miranda voltou, bateu ali no corpo do Braz e falou, vou afundar esse time agora de dentro. Cara, é surreal. Então, assim, pode ser uma jogada política de um afastamento pra poder amenizar as coisas e ele continuar por debaixo ali. Ele pode simplesmente virar um conselheiro, sair do cargo e ser um conselheiro. Ele já é, ele já é conselheiro. Ele só voltaria, assim. Então, mas na função do conselheiro que manda. Não faz nada sem perguntar pro Braz, entendeu? E aí, é o famoso mascarar uma situação que não é real. Então, assim, se não for pra ele realmente sair, se afastar, desvincular total do clube, deixa o cara lá, meu irmão. Deixa o cara lá, entendeu? Agora, vai tirar realmente, de verdade? Ele não vai se meter, não vai opinar, não vai ter voz? Então, tira. Então, tira. Porque não adianta querer enganar a população. Eu tô muito nessa vibe, mano. É, é, não é, entendeu? É, é, é na lata, é falar a verdade e doa quem doer, mano. Não adianta tu querer ficar contornando, adornando a situação, porque não é o que vai resolver. Então, ou tu resolve, ou tu não resolve, meu irmão. Pega, faz igual o texto que tu falou com a torcida do Botafogo. Ah, o técnico, não sei o quê, meu irmão. O cara é sócio, o cara não vai sair. Ou vocês aturam, ou vocês aturam. Não tem outra saída. E deixa o cara lá. O cara agora tá mostrando bons resultados. Até quando? Sim. A gente não sabe. Mas ele mandou na lata, meu irmão. O cara é meu sócio e ele não vai sair. E acabou. Ninguém reclamou mais. Por lá, deram uma pressão no técnico no aeroporto. Mas tu não vê em rede social o negro reclamando. Tem que demitir. Porque o maluco meteu a bronca. E os cinco torcedores do Botafogo acataram. Não tinha muito o que eles fazerem. Entendeu? Então, assim, o Holandinho bota a cara. Porque também é outro. Que não dá entrevista e não fala com a galera. Ele é o presidente. Ele não tem que ficar botando o Braz de porta-voz. Ele tem que chegar e falar. Vou mandar o Braz embora. Ou não vou mandar o Braz embora. Gostem vocês ou não gostem. E acabou. Ele sempre disse. A matéria ainda destaca isso. O Holandinho sempre disse que o Marcos Braz só sai do Flamengo quando a gestão deles acabarem. Quando terminar o tempo da gestão deles. Vamos ver agora que a fase não está boa. Está muito ruim, para ser sincero. O ano inteiro está ruim. Não é que ficou ruim quando começou o Brasileiro. O ano inteiro está ruim. Desde que começou o Campeonato do Carioca. Foi nem o Carioca, né? O Carioca foi o primeiro campeonato. Antes do Mundial. Carioca, Mundial, Supercopa, Recopa. Brasileiro, Libertadores. Tudo. Está tudo péssimo. Está tudo péssimo. A Elane está perguntando quando vai ter eleição. No final do ano que vem. Esse, se eu não me engano, é o segundo ano do... O Holandinho não pode mais concorrer, né? O Holandinho não pode mais vir. O Holandinho não pode concorrer. Mas aí ele pode indicar alguém para concorrer. E ele continua na equipe, não sendo presidente. É, eu fiquei sabendo domingo que tem uma chapa onde o Bandeira, Patrícia Amorim e mais, não sei se Cláber Leite, vão lançar um nome. Vai fragmentar bonito agora. Porque o que acontece? A gente tem de um lado o Bandeira. Eu não sei se ele se mistura com a Patrícia Amorim. Pelo que eu soube, parece que eles estão juntos para lançar alguém. Lançar uma chapa e apoiar uma pessoa. Tem o Márcio Braga, que é outro presidente influente do Flamengo. É o famoso Acabou o Dinheiro. Também ele é influente. Pode não ser para a torcida, mas dentro do clube ele tem uma influência absurda. Ao ponto de quando tem reunião ele chega e é aplaudido nos locais dentro do clube. Aí a gente tem o BAP, que é dissidente. Porque o BAP é o cara que quer derrubar o Braz o tempo inteiro. Enquanto o Braz não cair, o BAP é a oposição. A gente tem o Valim, que saiu ali daquele bolo. Já teve do lado do Bandeira. Saiu, ficou do lado do Landim. Saiu também. Pode vir também. Então é capaz de a gente ter uns seis nomes de peso aí se essa galera não se reunir num consenso. Se essa galera não se reunir num consenso, cada um vai lançar um nome aí. E não sei qual é o futuro do Flamengo ali não. Porque tem gente ali que é incompetente. Vou entrar em detalhe não para não acabar me queimando com ninguém. Mas desses nomes aí que a gente falou, tem gente aí que é incompetente. Se não for mal intencionado até. O BAP é o BAP. O BAP é o BAP.